Fala pessoal, beleza demais? Samuel Valentim mostrando agora super amarelos que eu tenho no meu canadinho para venda Tenho amarelos clássicos, amarelos intensos nevados e amarelos marfins, pelotinos marfins também intensos de nevado Então bacana, então vejam bem, esses sons que eu separei que estão cantando muito, mas muito, 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 muito Tem outro ali, outro amarelão bonito ali, vamos ver hoje mais, mais amarelão bonito aqui Tem outro amarelão bonito aqui, esse tem manchas melânicas, penas melânicas, cantando muito, muito, muito Outro amarelão aqui, nevado, está sem rabo, mas está cantando muito, muito, muito pra caramba Mais amarelos aqui embaixo, acho que é lutino marfim intenso, olha aqui, amarelo nevado ali, muito bonito Mais amarelo aqui, todos cantando muito gente, então quem quiser amarelos, quiser investir, tá bom? Aí uma grande oportunidade em obter amarelos legais Para quem gosta de canto, fiz questão de individualizá-los, até para a admiração do canto também É isso aí, quem tiver interesse, é só entrar em contato privado Valores de R$150 a R$200 cada canário desse, tá bom? Grande abraço, até mais!